Abertura 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 Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master Isto é o inicio de uma nova espécie de série, não é bem sério que vai acontecer aqui no meu canal que é sobre os jogos que marcaram a minha infância pessoal Minha infância e jogos que me marcaram ao longo da vida E bem pessoal Nada melhor do que começar com Wolfenstein 3D Pois é pessoal, isto foi para mim o meu primeiro FPS de sempre Foi o primeiro que eu joguei e também penso que foi dos primeiros mesmo a aparecer É um jogo de 1992 mas que eu só comecei a jogar em cerca de 1994 Num computador que tinham dado, aliás emprestado na altura que era o Commodore Amiga Penso que não era uma versão sequer definitiva, acho que era um port Era um jogo portado para aquele computador, acho que não era sequer não havia versão original para aquele nem nada, acho que era mesmo só um port Isto na altura, isto para mim era espantoso Isto era um 3D fenomenal Isto é como hoje em dia jogar Bad Company 2 Isto não havia hipóteses Era mesmo mesmo o top e recentemente vi que ele estava na Steam e comprei o o pack todo de Wolfenstein seja o o Sphere of the Dynasty e o Return é mais 3D, é mais recente não tem a mesma piada e bem isto é um FPS clássico arma na mão, avançar e vamos lá mostrar que acho que tem alguém para matar, ainda não isto é um jogo que é muito alusivo mas não quer dizer que não é um jogo nazi atenção, nós somos um soldado norte americano e estamos a atacar os nazis morre morre ai, vamos atacar os nazis pessoal isto é um castelo dos nazis que pode haver aqui o Hitler várias bandeiras etc e nós vamos ter que atacar este castelo e já não me lembro de quase nada aqui mas aqui está um sei que havia aqui uma zona secreta pois é, está aqui uma zona secreta com balas e etc ainda me lembro de algumas coisas este jogo tem som mas ele retirei o som pessoal o som da música porque senão ia ser muito irritante mesmo assim tem uns sons estranhos e bem, aqui mais outro em breve vou trazer mais jogos que marcaram a minha infância ou então jogos que me marcaram por exemplo a adolescência etc estão-me a disparar contra mim acho que não não, não comecei aqui com este coisa com este Offenstein porque marcou-me mesmo muito foi um jogo muito divertido na altura e hoje em dia acho que muita gente gosta e o melhor de tudo vocês podem jogar este jogo de forma gratuita não precisam de comprar vou deixar o site oficial da comemoração dos 20 anos de Offenstein 3D onde eles disponibilizam em Flash o jogo para vocês jogarem à vontade em qualquer browser seja ele Safari, Firefox seja o que for apontar aqui não tem nada a ver com antigamente é muito, muito diferente vamos apanhar aqui isto temos aqui um Hitler mais umas coisinhas em ouro sabia que estava aqui qualquer coisa há várias passagens secretas aliás eu acho que este o offensine 3D que é o primeiro de todos já vou explicar o que é que isso sucedeu a seguir tenho dois níveis secretos bem isto começou no offensine 3D e a seguir passou para o sword para o para o coiso para o offensine a seguir a este que na verdade é a história antes deste isto são irritante é que não dá com nada vamos lá ver aqui Só agora se acabamos este nível Aqui já matei, ok Já entrei aqui Aqui foi onde cheguei, acho eu É, aqui foi onde cheguei, então é em frente Ah Já agora, gostava de saber que jogos é que marcaram vocês Digam aí nos comentários Pode ser que seja algum igual aos meus E eu traga no futuro Ah, vamos lá tentar passar este nível É o objetivo deste vídeo Mostrar-vos um jogo que eu jogava na minha infância Jogava muito e o que é que se podia encontrar na minha infância De jogos deste tipo Na altura era o Doom E era o Wolfenstein Morre aí E aí pessoal como pode ter visto morri ali atrás Bem, voltando aqui Isto é um jogo bastante dificil de controlar Não tem nada a ver com os FPS de hoje em dia Morre aí, morre aí Voltei aqui ao inicio mas rapidamente vou passar isto Avanço, apanhar aqui só estes itens Não dá para apanhar mais nada Ai Aqui Os sons disto na altura ainda são sons de Penso que chama-se sons de 8 bits Não tenho a certeza Não tem nada a ver com hoje em dia Isto é, mas na altura isto como eu disse Isto era um Battlefield na altura É equivalente a um Battlefield isto Não havia nada igual a isto Ah, no site Ah, no site vão poder jogar Vai ser fácil, acho que o jogo da lá também está melhorado Acho que era aqui que ficou alguma coisa é Aqui As passagens secretas, convém carregar as vezes em tudo Selecinar tudo No meu caso aqui é no scroll, carregar dentro do scroll Isto são estranhos Vai continuando E aí Acho que é por aqui certo Acho que é por aqui certo Acho que não estou a voltar para trás Aqui está ali aquilo Não acho que estou a voltar para trás sim ou não Ai não, está aqui um Um soldado germânico Preciso de apanhar vida, já estou a 68 Ah isto a apontar não tenho E vou terminar o vídeo pessoal E ficamos por aqui pessoal Isto foi a primeira fase Espero que tenham gostado Isto é um reviver de jogos Não se admirem de serem jogos muito antigos Eu vou tentar Aperfeiçoar, aperfeiçoar não Trazer cada vez jogos mais recentes Isto foi o meu começo E já sabem Espero que tenham gostado E que se puderem avaliem com gosto e favorito Que ajuda bastante o canal e este tipo de vídeos Um grande abraço e até a próxima